A casa Demorou um tempo para percebês Que o amor sempre foi falso Perdi-me nos teus braços Quero saber o que tens a dizer Se carinho nunca faltou Para mim tu eras tudo Diz se foram as noites que eu não estava Se o mar nem não chegava Diz se tu já não sentes nada Porque eu garanto que Isso já não é love 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 Isso já não é love Love Isso já não é love 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 Eu garanto a ti que Isso já não é love 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 Oh Oh Tô à procura do carinho Eu me sinto tão sozinho À procura do destino Que nos uniu Tô à procura do carinho Eu me sinto tão sozinho À procura do destino Que nos uniu Só quero saber Só quero saber Just tell me what was missing Just tell me what would you do Cause you keep stabbing my back Like Judas You're still playing these games You know it was you So love I pray for her soul I hope that you save her Cause she needs some more I give her the love But she still don't understand that this This Isso já não é love Love Isso já não é love Love Isso já não é love 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 Eu garanto a ti que Isso já não é love Love A casa, a casa A casa O que eu vejo Os dire neném Do Todo Isso já não é